Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai ser de espino deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina mete muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha, safada e simpática Deixa eu cair, me com o rosto e quero mais Vai, a bola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, a bola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo A mãe quis prender demais Sua filha e virou o controle sem pilha Pra que foi maltratar a menina E hoje de manhã eu quero crer Vai, a bola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, a bola pro pai Vai novinha, vai Descendo A mãe quis prender demais Sua filha e virou o controle sem pilha Pra que foi maltratar a menina Pra que foi maltratar a menina E hoje de manhã eu quero crer Maior que 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 eu quero crer